Olá família! Começando mais um vlog pra vocês. Hoje eu vou passar aqui a metade da manhã com o dia com meu pai. Ele estava aqui me esperando já, a gente vai fazer um almoço aqui bem gostoso pra gente. Ele estava faxinando a casa aqui, gente. Ele deu uma geral na casa, ficou tudo arrumadinho. Meu pai caprichado, hein? E agora eu vou fazer um almoço. Eu disse a ele que vai fazer estrogonofe de frango pra ele, porque ele nunca comeu. Aí como ele está sozinho aqui, ele fala, meu pai, eu vou aí fazer um almoço pra gente, rapidinho. Olá família, tudo na paz, família. Eu estou aqui passando mal. Essa mulher disse que veio de manhã fazer um almoço pra mim. Olha a hora que chegou. É de manhã, é de manhã ainda. Meu pai comeu 11 horas, gente. O Arthur já estava dormindo, mas quando eu vi que chegou, ele acordou. Um avião. Aluga esse avô, viu? O véio está aqui, fez uma faxina. E aí, família maravilhosa, você aponta pra mim e fala, o véio está aqui. O véio é teu pai, não é eu, não. Você é novinho, né? Novinho. Meu pai organizou tudo, gente. Meu pai, tá vendo? Meu pai é todo chique. Ó, arrumou a casa da roda. O véio é teu pai. Ele está desmanalando meus olhos. Ó, gente, Arthur trouxe os bonequinhos dele. Arthur estava comendo biribiri. Esse menino come tudo, gente. Biribiri. Isso aqui é azedo demais, meu filho. Ele gosta. Tudo ele gosta. O que é que é que é que ele não gosta? Ele estava comendo biribiri. Ó, ele está pegando as coisas que eu... Gente, eu trouxe tanta coisa de casa que parece que eu vim de muda. Tanta coisa que eu trouxe pra poder fazer o almoço, pra fazer as coisas. Então ele trouxe a máquina pra poder cortar a cabelo de pai. Opa, aí parece que eu vim de muda. Tanta coisa que tem aqui. Ó, meu pai está separando os reciclados aqui, ó. Aí ele botou garrafa, pet, as coisas, tudo separadinho, tudo bonitinho. Cada um nos seus pacotes pra ele vender. Gente, olha o tanto de coisa que eu trouxe. Esse aqui é reciclável, que eu trouxe. Aí aqui, gente, eu trouxe os brinquedos pra tu brincar com o meu pai. Aí ele tem as coisas que eu trouxe pra fazer o almoço. E aqui tem os brinquedos que eu trouxe pra ele brincar com o meu pai. Pera aí, se você quer caçar, quer? Chega, deixa eu caçar o meu filho. Pé pediola, tia. E o pé? Ué, meu, todo. Senta não, meu filho. Que necessário? Bota o pé aqui, pega no vovô. Segura na cabeça. Aqui, ó. Segura na cabeça. Ele não quer caçar sentado. Não, sentado não. Em pé, fica em pé. Fica em pézinho. Fica em pé pra caçar a bota. Não, ele quer sentar. Pera aí, empurra. Pera aí, viu? Depois tu levou de caça, tá bom? Ele tava dormindo, quando ele ouviu sua voz, ele levantava para cima e falou bom. Ei, que lindo. Já que tu desce aqui, menino. Vai lá pra fora, bora. Bora. Eita, filha, aquele gajo. Sorriso. Vai com a bola. Ó, gente, já tomei conta da cozinha de pai. Aqui eu trouxe um monte de coisa pra gente fazer bolo. Tem um bolo de chocolate que eu vou fazer. Eu trouxe umas bananas ali, que tava bem madurinha lá em casa. Pra eu fazer bolo de banana com chocolate. Pai ama doce, né? Aí trouxe margarina, trouxe ovos, trouxe farinha de trigo. Trouxe tudo pra fazer. E aqui tá as coisas. Eu vou mostrar tudo que eu trouxe. Às vezes eu fico perguntando, tem pai? Aí tem, tem. Aí pra não faltar, eu já trouxe tudo. Ó, gente, eu trouxe margarina, trouxe nescal pra poder fazer o bolo de chocolate. Batata palha. Aí trouxe chocolate, a barra de chocolate, né? Pra poder fazer o bolo. Tem esse bolo pronto também, que eu vou aproveitar o forno pra assar dois. Aí eu trouxe a farinha de trigo. Tudo eu trouxe, gente. Até a forma de bolo eu trouxe. Tá aqui a forma de bolo. Aí aqui pra fazer o estrogonofe eu trouxe molho de tomate. Mostarda, até ovos pra fazer o bolo, que eu não sabia se aqui tinha e eu trouxe. Milho verde. Aqui as bananas que tá aqui dentro, madura. E aqui creme de leite. Aí aqui tá o peito, o filhazinho de peito de frango. Vou fazer o estrogonofe. Trouxe o feijão que já tava cozido lá. Por isso que a gente tá aqui. E aqui tá o coentro que a gente comprou. Ó, o feijão já tá aqui, servendo. Aqui o arroz tá aqui no fogo. Tô cozinhando um alho aqui pra fazer o estrogonofe. Gente, que calor. Ó, era pra tá cozido já. Só que o fogão do meu pai, né, esse fogão, é uma densa. Se eu pudesse dar um fogão a ele urgente. Eu ainda vou dar um fogão ao meu pai, novinho. Pra meu pai se desfazer desse. Esqueça não presta não, gente. As bocas é muito fraquinhas. Parece que é tudo entupido. Ele já tem doido de entupir. Mas não tem jeito. Tem problema no fogão mesmo. Tem problema de jogar fora mesmo. Enfim, eu acho que eu vou ter que colocar numa panela de pressão pra ver se cozinha logo. Porque meu pai, gente, ele almoça 11 horas. Aí já são o quê? 11h20, já passou da hora dele comer. Por isso que ele falou que eu cheguei tarde. Porque meu pai é assim, quer comer de manhã. Enfim. Mas tem gente que é assim, né? Tem o costume de comer 11h, 11h30. E aí já tá quase pronto. O arroz já tá pronto. O feijão já fervi também. Só falta terminar de cozinhar ali. E já tá pronto o almoço. Coloquei aqui no arroz. Já coloquei aqui no potinho. Por causa das moscas, né? Botei uma tampinha. Porque aqui tudo tem tampa. E aí não fica descoberta. Aqui com a tampa. Aí aqui tem feijão. Batata palha. Essa batata palha é diferente. É bem fininha ela, gente. Meu pai já botou. E meu pai come com farinha. Bota o macarrão também. O estrogonofe já tá pronto. Ó. Que delícia. Ó, gente. O pai tá comendo com farinha. Tudo ele come com farinha. Tá gostoso, pai? Se eu gosto. Tá gostoso? Claro. Tá super gostoso. Não tá gostoso. Não tá super gostoso. Vou agora falar com vocês direito, né? Tô aqui agora já sentado pra comer. E meu prato um pouquinho. O prato do meu sogro, ele tá falando que não quer mais nada. Mas sabe por quê? Porque já não cabe mais nada mesmo. Ele mistura com farinha. Já tá cheio. Já tá misturado com farinha. Tá um concreto ali. E agora ele vai forrar o estômago dele. Já tá forrando. Aí tem um pratinho especial dele. E tem o meu pratinho especial. E tem o pratinho de já. Que ela botou pequenininho porque ela sabia que ia gravar. Porque senão ela ia comer na tigela também. Até parece. Aí tem aí meu sogro acabando. E agora vai ser eu também que eu vou destruir. Arthur tá brincando. Papai! Tá lá fora, tá vendo? Vem! Vou lá buscar ele pra ele não descer o degrau sozinho. O que é o degrau muito alto pra ele. Vê esse cachorro. Oxe! E você! Corre que é bem dela. Corre pra tua vovô. É que é cachorra? É que é cachorra? Corre, meu pepá! Corre pra tua vovô. O que é isso? É um beijo. Já comemos. Nós estamos de bucho cheio. E aí o que eu tô fazendo agora? Eu vou fazer o bolo, né? De chocolate com banana. E aquele de chocolate pronto, né? Que eu comprei. Só que antes, gente. Eu tô limpando aqui a pia. Lavando todos os pratos. Já dei uma barridinha aqui. Pra deixar tudo limpo. Eu gosto de mexer na cozinha dos outros. Deixar limpa. Então assim. Eu só consigo fazer uma receita quando tá tudo limpinho. Então eu tô lavando os pratos. Quando tiver tudo limpinho. Aí eu começo a fazer minha receitinha. Que você já conhece, né? Não vou mostrar pra vocês passo a passo. Porque eu já fiz várias vezes aqui no canal. Tanto essa receita de bolo de banana com chocolate. E essa pronta também. Acho que todo mundo sabe fazer, né, gente? Que é aquela... Essa daqui, ó. Aquele bolo pronto, né? Então todo mundo sabe fazer. Então deixa eu terminar aqui pra fazer logo esse bolo. Que meu pai ama bolo. Eu já lave os pratos. Comecei a lavar um pouquinho de prato. Daqui a pouco começou a brotar prato. Que eu não sei da onde. E aí já lavei tudo ali. E agora eu vou fazer o bolo. Já vou aqui untar a forma pra fazer. Quando ele chegar com fermento. Eu já boto o bolo no fundo pra gente tomar café. Hoje foi o dia todo aqui com meu pai, né? Hoje foi o dia praticamente todo. A gente só vai pra casa de noite. Isso é. Se eu tivesse trazido musqueteiro, essas coisas. Porque aqui tem um monte de muriçoca, né? E quem dormiu daqui. Mas não. Vou pra casa que amanhã tem umas coisas pra fazer em casa. Gente, é pra isso. Já coloquei uns pedacinhos de barra de chocolate aqui. Aqui é o de banana com chocolate. E aqui é o pronto que eu já vou bater. Colocar tudo na forma. Meu pai já ligou o forno ali. Mas eu vou bater tudo aqui já. Bolos na forma. Meu pai tá ali raspando já. A vasilha, né? Que eu fiz o bolo. Tá raspando. Já deixei aqui pra ele. Olha lá. Tá raspando. Tais criança. Aqui é banana? Esse é banana com chocolate. Rapaz. Tem um outro ali de banana que eles querem raspar também. Toda vez que... Até quando eu morava com meu pai. Toda vez que eu fazia bolo, ele raspava a vasilha, né? A... O lugar que eu fazia, né? O liquidificador. Tá? Vou colocar agora no fogo. Esse aqui de chocolate, eu coloquei uns pedacinhos de goiabada que eu achei ali na geladeira. Pra ver se fica bom. Joguei aqui pra ver como é que fica. E aqui tá de chocolate com banana. Aqui os pedacinhos de chocolate. Tá assim porque eu passei na farinha de trigo pra ele não descer. Agora eu vou colocar no forno. A plateia de Arthur. Vai lá. Dá tchau. Tomou um banho já agora à noite. Ele não dormiu direito, gente. Ele tá acostumado lá em casa. Né? A... Os sons dos passarinhos. Aqui é som de moto. Pra todo lado. Aí ele se assusta. Não dormiu hoje. O dia inteiro ele não dormiu. Com cara de mim. Tá aí. Deve tá morrendo de sono. Não dormiu com cara de mim. Não foi, meu amigo? Não. Vou vou. Não foi? Ha ha. Está com o olho meio vermelhado por causa do flash. Já com o beijo. Ih. Não, ele não quer conversar não, né? Não, é o repelente. Ah, é o repelente. Diga, vou vou tá aqui, meu amor. Diga. Passar um. Vovô, é. Ai, vovô. Cadê ele? Cadê, vovô? Passar um pouquinho aqui. Mostra a vovô aí. Ih, tem pra ficar cheiroso. Eu acho que eu descobri porque o Arthur não quer dormir. Porque às vezes quando ele dorme aqui ele acorda em casa. Aí eu acho que ele não quer dormir porque ele não quer acordar e não vê o avô. Ele fica revoltado quando ele chega em casa que ele acorda e vê que não tá mais aqui. E também ele sabe que saiu bolo. O bolo já esfriou e aí ele quer bolo com o vovô. Vou mostrar pra vocês como ficou o bolo. Eu acho que deu certo, viu, gente? Eu joguei uns pedacinhos bem fininhos de goiabada. Depois que eu coloquei o bolo de chocolate. Eu acho que parece que deu certo. Tá bem bonito, viu? Tá bem bonito. Quando a gente faz as coisas com amor, né? Fica bem feito. Tá uma delícia. Como é que você sabe, gente, que se você não comeu ainda? Só pela cara já acha que tá. Chega. Chega. Fica com a mamãe pra quem? O que foi? Que ele deixou, olha. Oi, o vovô fechando o cabelo de Arthur. Que ficou bonito. Que lindo. Fala oi. Oi, família. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, aqui é o bolo de chocolate. Tá bem fofinho. Ó. E aqui é o de banana com chocolate. E esse aqui é de chocolate com goiabada. Eu vou abrir pra ver como é que ficou. Vou desmontar aí. E aqui o velho chegou pra comer. A camisa dele na família é chiquitinho. Tomei banho e agora eu cheguei pra comer o bolo. O saboroso do bolo. Ah, gente, você lembra dessa camisa? Não foi que a Thalita Ribeiro mandou pra gente? A minha tá zerada. Tá zerada. Vou desenformar aqui um pra ver como é que ficou. Ainda tá bem quente. Hum, que delícia. Ó, gente, a goiabada. Ela desceu. Aqui é o fundo do bolo. Agora eu vou colocar aqui nessa panteiga. Ó, gente, como ficou bonito. Delícia. Eita. Parti aqui pra ver. Deixa eu partir aqui. Eita. É o que que você tá desespectando? Morrendo de sono, mas tá com medo de dormir e acordar em casa. Eita. Vamos ver como é que ficou. Esse, gente, como foi... Ele passou mais tempo no forno. Esse tá bem quente. Agora eu vou partir o outro que tá mais frio, que é esse aqui. Mas vai partir de cá. Ó, gente, o de chocolate com banana. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu vou tirar partou. Ó, gente, ó que delícia. Ó como ele ficou fofinho. Então eu vou pegar pra Arthur. Tá frio, já? Tá, tá frio. Esse tá frio. Eita. Come. Eita, gostoso. Delícia. É um pedaço do vovô. Come de Arthur. Eita. O bacão. O bacão. É gostoso, hein? Na sua família é assim. O neto quando chega na casa do avô, o avô deixa fazer o que quer. Olha, botou o menino em cima da mesa pra comer o bolo. Rapaz, só o avô mesmo, viu? Oi. Tá comendo o que, Arthur? Olha. Olha. Olá. E cadê o bolo de vovô? O bolo de vovô. Bota na boca aqui. Ali. Ali. Olha que bolo gostoso. Hum. Que delícia. Papai já tá comendo também aqui, ó. Tá mordendo aqui. Eu não vou botar aí, porque a mesa é pequena. Mas, ó. Tem bolo aqui. Olha. Olha, olha. Olha o meu bolo, meu Deus. Gente, a gente tá rindo aqui de sol, porque Arthur, meu pai comeu tanto bolo, mas tanto bolo, e Arthur ficava enfiando na boca dele. Toma, vovô, bolo. E ele comeu, o pai comeu. Fazendo aqui, tenta comer bolo. Não foi, Arthur? E tomou café. E Arthur tomava café, mandava Anderson tomar, mandava meu pai tomar. Eu tava lá na cozinha só ouvindo as gargalhadas. E brincadeira. É dois do vovô. Não, meu filho, é de papai. Vovô. É de papai o bolo. Ah, meu Deus. Dá vovô. É de bagunceiro. Ó. Dá vovô. Não, não, papai. Ele fica mais com o bolo. A gente tem que comer, senão ele vai chorar. Não, não. Olha, gente. Eu separei bolo pra... A gente comeu bolo. Com café. E o meu pai, Anderson e Arthur. Aí eu separei. Deixei um pedação de bolo aqui pra meu pai. Vou mostrar. Separei um pouquinho pra minha sogra. E um pouquinho pra gente. Aí eu vou levar pra gente, pra minha sogra e pro meu pai. Eu deixei aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês como eu fiz. Olha, gente. Dentro desse vasinho de margarina aqui, desse pote de margarina, eu coloquei o nosso. Aqui é meu cafezinho. Aí aqui eu coloquei pra minha sogra. Esse é outro pote. E aqui eu deixei pra meu pai, né? Que o bolo mais eu fiz por causa dele mesmo. Então eu deixei uma quantidade bastante pra ele tomar café. Tá vendo? Aí eu deixei aqui um pedação pra ele. Os dois bolos. Delicioso. Gente, Arthur foi... Ele foi vencido. O sono venceu ele. Ele dormiu no colo de torre. Nem foi mamando. Foi dormindo. Não aguentou e apagou. Só que ele vai ficar retado quando ele acordar e ver que tá em casa. A gente tá indo. Pai, gostou do bolo? Nem gostei nem o meio. Gostou do rango? Eu tive que fazer um. Semana doura de novo. Você vai guardar o véio assim, viu? Nada. Eu vou pra casa. Depois eu volto e faço as mais delícias pra gente. Deixa eu ir pra casa. Já deixei tudo arrumadinho. Porque eu não gosto de que mexa na minha cozinha. E deixo pra mostrar. Então eu deixo... A cozinha do outro tá arrumada. Deixa eu ir, gente, Arthur dormiu. Tá ali na cadeirinha. Já peguei o travesseirinho dele aqui. E chega em casa, eu falo pra vocês. Beijo. Vou encerrar o vídeo logo, né? Quando ficar o hongo, né? Beijo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E tchau, tchau. Tchau, pai. Não esqueça do véio que eu tô aqui. E tchau, meu amor. Não esqueça do véio que eu tô aqui.